Chegou a Dona Raimunda, para a nossa alegria. Dona Rai, que beleza. Vestir a roupa, o caminho dele. Traz de volta para o pessoal, traz de volta que eu venho vestindo. Na hora que saiu falou com a... A Tereza aí, Dona Raimunda. Falou com a garante assim, avisa meus amigos aí que se tiver namorado lá eu trago vocês. Beleza. Sai da frente que eu vou chegar atrás. Sai da frente. Chegou da hora. Meu irmão ficou com o mesmo fez. Meu irmão fez a FGV online, eu acho. Nós fizemos aquela... Eu trouxe presente para vocês. Que roupa bonita. Que roupa bonita. Que roupa bonita. Eu falei assim ó, a senhora deve conhecer o meu irmão. Roupa bonita. E acho que eu conheço o senhor. Tá bonitona. Que roupa bonita. Que roupa bonita. Tá bonita. Essa tá bonita. Nossa, que maravilha gente. 100 anos. Tá assim. 100 anos, Dona Raimunda. Que forte. Vai tomar um vinhozinho com a gente aqui hoje. Tá liberado. Tá liberado. São 100 anos de vida. Ah, que beleza. Nossa. Tô até emocionado. Um presente. Uma beleza. Tá aqui ó. É, é, é um presente. Vou abrir para você aqui ó. Aqui ó. Mas quando você quiser ir no postal. Eu tô cheio assim. Tem uma escurinha para você ir no postal. Legal. E aí você vai tomar de si. Ela é a cabeça mesmo? É, é? É legal. Vai colocar nas costas lá quando precisar. É, ó. Pode ver estrear. Aí, tá vendo? É. Já vai ajudar. É. Gostou? Gostou? Muito bacana, muito chique. Aí vai quebrar o galho lá, tem um monte de coisa, faz? Para a volta, a dona Ramonha, muito chique. Que beleza, lindo, 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 lindo. Manda, depois eu vou te dar um abraço, Jair, nós estamos nos esperando aqui, entendeu? Cadê as meninas bonitas? Eu quero ver as meninas bonitas. Marmã, eu não quero ver mais não. Fazendinha, hoje, final de fevereiro, 28. 28 de fevereiro de 2019, comemorando 100 anos da dona Raimunda. Uma beleza. Muito bem, daqui a pouco tem mais, hein? Daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau, tchau.